E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Na sexta-feira, dia 30, eu fiz um aporte de investimentos e decidi gravar aqui para vocês, para quem curte, poder acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, de fazer um aporte, trazer as empresas que eu estou aportando na carteira, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. E se você também quer saber como eu estruturo a minha carteira de investimentos com base na minha individualidade como investidor, também comenta aqui que daí eu vou estar elaborando um vídeo de mostrar o porquê que eu tenho esses ativos na minha carteira, porquê que eu tenho essa proporção e como que eu vou fazendo esse rebalanceamento ao longo do tempo. É claro que nada do que for dito aqui, nenhuma empresa vai ser uma recomendação de investimentos. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer e a gente impactar cada vez mais pessoas. Bom, eu vou deixar em algum canto aqui para vocês. Essa daqui é a foto da minha carteira atual. Ela, no caso aqui, ela está com 11 ações, mas a ideia da minha carteira é de 10 ações com um peso de 10% em cada uma delas. Esse fragmento aqui que vocês não estão conseguindo enxergar qual empresa que é, é a empresa que vai estar saindo da carteira ao longo do tempo. Ela é só uma posição temporária e vai permanecer essas 10 com essa posição estimada de 10% em cada. E se vocês quiserem, comenta aí que eu vou estar trazendo um vídeo para a gente conversar sobre essa carteira, sobre essa minha individualidade de investidor que eu usei para poder fazer essa seleção dessas empresas e transformar isso nesse portfólio que eu consigo ter uma tranquilidade de poder estar investido e saber que as empresas vão estar performando de uma forma legal. Bom, eu fiz um aporte de algo em torno de R$310. Eu fiz um aporte em CCR, JSL e Raizen. Se você conseguir olhar aqui no gráfico, você vai conseguir ver que CCR está com 8,18%, JSL 8,82% e Raizen 8,89%. Então, o que aconteceu? Como eu tenho 10 empresas com estimativa de deixar cada uma delas com 10%, eu peguei essas que estão algo entre 8% a 9% e fiz um aporte de mais ou menos R$100 em cada uma delas. Mas isso daqui não é uma regra. Você faz da forma que você achar melhor o seu rebalanceamento. Isso daqui é uma forma que eu decidi por utilizar. E isso daqui é até bacana porque vocês vão ver ao longo do vídeo, ao longo das aquisições que eu fiz e gravei, e a gente vai estar comentando um pouco, que você diz às vezes assim, Ah, para investir precisa ter muita grana, é complicado, não me sobra grana e tal. Mas, poxa, eu comprei uma ação da Raizen por R$4,20. Uma ação da JSL por R$5,50. Uma ação da CCR por R$12,50. Será que realmente você não tem grana? Ou você não está dando o devido valor para gerir melhor a sua grana e ao longo do tempo você conseguir fazer um acúmulo e uma multiplicação de capital e ter uma tranquilidade melhor no futuro? Porque assim, os preços são extremamente reduzidos. Você fala que não tem grana para investir, mas tipo, para você comprar uma ação da Raizen é R$4,00. Para você comprar um pacotinho de figurinha da Copa do Mundo é R$4,00. Então é praticamente a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que comprar o pacotinho, mas é que às vezes a gente dá pesos diferentes para coisas que são mais relevantes do que outras. Bom, galera, então essa daqui, como eu falei para vocês, eu fiz a gravação, né? Esse daqui é o Banco Inter. Como vocês viram ali, as três ações que eu fiz a aquisição, aí eu coloquei aqui um total de 20 unidades de Raizen, coloquei um preço de 4,22, subi ele um pouquinho para 4,25, para quê? Para eu poder já mandar a oferta e conseguir fazer a compra, mas eu não compro no valor que eu coloquei, tá? Eu acabo pegando a compra ali no valor de mercado, mas eu sempre subo um pouco a questão desse preço, porque daí você já faz o envio da oferta e a aquisição já é executada na hora, mas não necessariamente por esse preço de 4,25, tá? Aí agora, mesma coisa para a JSL, aumentando a quantidade que eu quero, como eu falei para vocês, naquele padrão ali de mais ou menos 100 reais por cada ação, para a gente poder elevar um pouquinho do percentual de cada uma dessas empresas na carteira, para a gente ficar de acordo com a meta. Aqui eu também subi para 5,55 o preço unitário, mas não necessariamente ele vai fechar dessa forma, a gente vai estar vendo ao longo do vídeo, que depois eu vou mostrar os preços que as ordens foram executadas. E por último aqui, a gente vai estar fazendo a aquisição da CCR, que essa daqui eu coloquei um pouquinho a mais do que 100, se eu não me engano deu 125, porque a raiz ficou um pouco abaixo e ela ficou um pouco para cima, mas tudo bem. E muito provavelmente nos próximos meses, talvez eu venha a fazer aportes dessa forma, vai depender de como que os preços estiverem favoráveis das ações. Então aqui a gente já fez as três aquisições, você viu que todas elas estão como executado, quer dizer que ela já adquiriu, e daí agora eu vou mostrar para vocês a questão do preço. Então as da CCR ficou em 12,51 cada unidade, vamos ver qual que vai ser a próxima. As da JSL ficou em 5,50 e as da Raizem, aqui acabou dando um probleminha, demorou um pouquinho para aparecer, mas as da Raizem fecharam a compra em, vamos lá, vamos, 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 abriu, em 4,22. Então essa que é a ideia. A gente fez os aportes ali fracionados com o objetivo de elevar o nosso percentual e buscar esses 10% em cada ativo. E eu não sei se vocês chegaram a reparar, vai ter um Fzinho ali na frente dos tickers das empresas. Isso daí é porque, porque quando você não compra de 100 em 100 ações, você precisa pôr esse F na frente, que você vai estar comprando no mercado fracionário. Ou seja, para comprar entre 1 a 99 ações, você precisa pôr esse F na frente. Como eu comprei um número reduzido inferior a 100, eu tive que fazer isso. Então esses aportes foram em JSL, que é uma empresa de logística, Raizem, que é uma empresa que envolve ali a questão de etanol, açúcar, e CCR, que é uma empresa que envolve essa questão de rodovias, aeroportuário, envolve também a parte de metrô de São Paulo. Então tem todo esse contexto envolvido. Se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera para o canal poder crescer, e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, mostrando o aporte, fazendo o rebalanceamento da carteira. Comenta também se você quer saber mais sobre essa questão de por que eu selecionei esses ativos lá, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, e a gente também vai estar trazendo um vídeo. E é claro que nada do que foi dito aqui, nenhuma ação, nenhuma empresa, foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Valeu!